Olá, sejam bem-vindos a FENATRAN 2019, meu nome é José Assunção, sou instrutor técnico da DAF Caminhões e estou aqui para apresentar os motores Packer PX7, MX11 e o MX13. O motor Packer MX13 é o motor que equipa todos os veículos DAF, CF85, XF105, motor que está disponível das versões 360, 410, 460, 510 e 520 cv. Motor extremamente versátil, extremamente robusto, o motor Packer MX13 utiliza um sistema de injeção TMCI que consiste em uma bomba de alta pressão e uma unidade injetora que trabalha em separados. Nosso freio motor é o mais potente da categoria, são 430 cv de potência de frenagem a 2100 rotações, independentemente da potência do motor. Nosso bloco é feito com um material extremamente robusto, que é o Compact Graft Iron, ferro fundido vermicular, isso entrega um motor com maior robustez, maior absorção das vibrações, maior dispersão térmica e consequentemente passando maior conforto para o motorista. O motor Packer MX11 é um motor extremamente versátil, disponível de potências que vão de 290 cv a 440, tendo a possibilidade de ser instalado em caminhões pesados e semi-pesados. Utiliza o sistema de injeção Common Rail, é um sistema de alta pressão, no freio motor, com 430 cv de potência, assim como o MX13. O motor PX7 vai estar disponível de 220 a 310 cv, é um motor também extremamente versátil, utilizando o sistema de injeção Common Rail. Motor extremamente compacto, extremamente robusto, com um sistema preparado para as aplicações brasileiras. Nós da DARF estamos esperando você na FENATRAN 2019!